O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Olá amigos aí de Caxias, no Maranhão, aqui é o Padre Alessandro Campos, dia 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Caxias, vamos fazer um grande show aí. Quero contar com todos vocês, um grande abraço, uma bênção muito especial do padre Alessandro Campos e até lá, se Deus quiser. Jesus